E uma última informação, a aprovação do governo de Jair Bolsonaro manteve a tendência de alta no mês de julho, segundo pesquisa de opinião XP e PESP. Para 30% dos entrevistados, a avaliação do governo é ótima ou boa, oscilação de dois pontos percentuais a mais do que junho, dentro da margem de erro de 3,2 pontos. A avaliação do presidente voltou a subir no dia 27 de maio, após atingir o pior resultado de todo o mandato no dia 18 do mesmo mês, quando 25% consideraram a gestão ótima ou boa e 50% ruim ou péssima. Na pesquisa desta segunda, a reprovação do mandatário voltou a oscilar negativamente, indo a 45%, três pontos a menos do que em junho. A expectativa para o restante do mandato de Bolsonaro também teve oscilação positiva. Os que consideram que o presidente fará um governo ótimo ou bom nos próximos anos subiram de 29% para 33%, enquanto a avaliação ruim ou péssima do presidente Jair Bolsonaro foi de 46% para 43%.